Ooooooooh! Agora é eu e ele. Sabia? Parabéns, jogo! Parabéns! Prende no cenário e comba com a bola de fogo. Ah NOOOOO!!! A e a mãe do Caaaaau!!! A avelho! Não mereço isso. Não, 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 não! Não! Filho da mãe! Isso me irrita! Não adianta, cara! Para aí, ó! Isso aí então é uma perfeição danada do jogo! Uma bosta! Não, jogo, não! Ai, porra, não dá, cara! Não dá, não dá! Aí você fica preso no cenário! É verdade! Quer dizer, às vezes não! Mas que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Porra, não tem esquiva para aquilo! Porra, que isso? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo! Ah, não! Não, jogo, roubou! Foi roubado! Olha o sangue do cara! Roubou! Roubou! 6 horas e meia depois O que é isso, cara? Não, não! Eu, eu, eu girei! Eu girei! Juro que eu girei! Ele deu esse outro golpe ali! Pelo amor de Deus, cara! Não. Neste... Vou pegar! Fim! 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 Um... Que isso! Fim! Dois mil anos depois. Error! O que é isso? Ah, agora eu entendi! O que é isso? Acabou! A joelha mesmo! Isso! Zero sangue, rapaz! Valeu, pessoal! Se gostou do vídeo, deixe aquele like e se inscreve aí no canal. Até a próxima! Fui! Obrigadão!